Inflação menor para este ano, ou, em outras palavras, seu dinheiro comprando mais. Esta é a previsão do Boletim Focus desta semana, divulgado hoje pelo Banco Central. A pesquisa traz a impressão das 100 maiores instituições financeiras e especialistas do país. Mas quem tem os detalhes é a repórter Vanessa Casalino, que fala com a gente ao vivo, direto de São Paulo. Oi Vanessa, boa noite para você. Essa é a previsão que coincide com a definição da taxa de juros nesta semana, não é? Isso mesmo, Roberto. Boa noite a você e a todo mundo que está com a gente. Olha só, esses economistas ouvidos pelo Banco Central baixaram mais uma vez a previsão da inflação para este ano, para 2024. De 3,86% para 3,81%, portanto abaixo do teto da meta para este ano, que é de 4,5%. Já é a terceira vez seguida que os economistas fazem essa revisão para baixo. E os economistas mantiveram a previsão para a taxa Selic em 9% este ano, e aí a gente lembra. O Banco Central começou hoje a reunião para definir essa taxa, termina amanhã a reunião, então, com o resultado. E, justamente, a taxa de juros, que é a política monetária, é o principal instrumento que o Banco Central tem para manter a inflação dentro da meta. Com essas previsões de inflação controlada, então, a expectativa é de que amanhã a taxa básica de juros seja reduzida em meio ponto percentual, como o Banco Central já vem sinalizando desde o ano passado. Agora, essas previsões reabrem, então, aquela discussão, né? Será que o Banco Central já não poderia ser mais ousado e cortar essa taxa em 0,75 ponto percentual? Essa é a discussão que está colocada daqui para diante, mas, para a reunião de amanhã, praticamente certo, corte de meio ponto percentual. Com isso, a Selic cairia de 11,75% ao ano para 11,25% ao ano. Essa que é a taxa básica de juros e que define todas as outras taxas da economia, baixando os juros, baixando, então, o custo de empréstimos, de financiamentos, do crédito, tudo que a gente já vem sempre falando aqui, né, Roberto? Tá ótimo, Vanessa. Então, vamos aguardar e conferir amanhã aí a definição da taxa. Boa noite para você.